O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você com certeza já deixou seu quarto escuro e apenas com a luz da lanterna brincou de fazer sombra com as mãos. Mas você sabe como elas foram descobertas e pra que já foram utilizadas? As sombras já eram usadas desde a pré-história como uma espécie de relógio. Foi a partir disso que foram criados os relógios de sol. Os primeiros seres humanos perceberam fenômenos como o sol a pino ao meio-dia e o fato de que ele não projetava sombras no chão. Na Grécia e Roma Antiga, as pessoas chegavam a marcar compromissos de acordo com o tamanho que estaria sua sombra. A sombra também foi muito usada em apresentações artísticas como o teatro de sombras, que tem origens milenares na China e em partes do mundo oriental. Se você ficou interessado e quer fazer seu próprio teatro de sombras, é só seguir esse passo a passo. Você vai precisar de uma caixa de papelão, papel manteiga, cola, régua, estilete e lanterna. Para começar, tire o fundo e a tampa da caixa de papelão. Em seguida, na parte da frente da caixa, faça um retângulo com uma moldura de cerca de 3 cm. Corte a lateral oposta do retângulo para que seja utilizada para os personagens. Em seguida, coloque a caixa em cima do papel manteiga, recorte e cole por trás de modo que tape o buraco da frente. Para montar os personagens, utilize os restos de papelão recortados da caixa ou papel preto. Desenhe, recorte e grude os personagens em palitos de madeira com fita adesiva. Para fazer o teatro funcionar, ligue a lanterna por trás de tudo para que as sombras se projetem na parede. Tudo pronto! Agora é só usar a criatividade criando personagens e uma história envolvente. O looks de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o programa é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho